Ele é um professor em comunicação, na verdade ele é advogado, mas é um grande comunicador, empresário na nossa cidade e coordenador de comunicação do Ciesp, Martinho Riz. Martinho, prazer estar com você. Uma satisfação, Rodrigo Barros, você que é um moço talentoso, empresário também, atuante, participante e é o homem do segredo do sucesso. Obrigado. Martinho, conta pra gente como é que foi a elaboração desse evento. A cada ano, na verdade, o dia da indústria é esperado pelo industrial da cidade. Olha, a cada ano é um evento sempre maior. O ano passado você acompanhou, foi o Jubileu de Prata. E é exemplo do ano passado, este ano eu fui o responsável pela organização do evento. Então, desde o projeto dos troféus, já há três meses trabalhando nisso, até mesmo a composição do cardápio que o buffet está servindo, decoração, organização. Organização do cerimonial, protocolo. E eu acabei fazendo, este ano, uma apresentação, dividindo microfones com a jornalista Vanessa Finati, que é uma pessoa extraordinária, uma grande amiga e realmente é sempre um prazer estar com ela. Verdade, foi um prazer. Eu tive o prazer de estar no seu programa recentemente, TV Cidade, programa que é sucesso aqui na cidade. E as pessoas realmente comentam muito como é que está o programa. Martinho, conta pra gente. A televisão tem sido mais assistida? Como é que você tem... faz uma avaliação da televisão na cidade. Olha, eu tenho obtido bons retornos, Rodrigo. As pessoas nos param na rua, há até quem peça autógrafo, telefono, é o feedback que nós temos, porque nós não temos ibope pra mensurar audiência. Então, nós mensuramos, você também acredita que seja assim, pelo contato que a gente tem nas ruas, nos logradouros, nos estabelecimentos. Pelo carinho do carinho. Pelo carinho do assinante, do telespectador. É uma coisa fantástica. É, e o guarulhense, ele quer se ver na TV. Eu diria o seguinte, que as TVs são um sucesso nesse sentido. Agora, com a NET assumindo a operação da TV a cabo em Guarulhos, eu acredito que haverá uma expansão do cabeamento e que possibilitará que o maior número de guarulhenses tenham acesso aos sinais das TVs locais. É verdade, acho que vai ser um fato muito positivo pra cidade de Guarulhos. Martinho, grande prazer estar com você. Quero aqui poder te dar a mais recente edição da revista Segredo Sucesso, o empreendedor dos novos tempos. Inclusive, você aparece nela, vou dar uma colhada aqui. Poxa vida, eu estou nessa edição. Tem aqui, você apresentando, está aqui, apresentando a rodada de negócios. A rodada de negócios, crise que é nada, a rodada de negócios. Exatamente, exatamente. Pois é, que foi um sucesso, hein? É verdade, um grande sucesso e você também participou aí da organização. Estamos juntos aí. Rodrigo, sucesso pra você, sucesso pra nós. Pra nós, sucesso sem segredo. Martinho, isso. Legal, Rodrigo Barra.